Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shinesoul 2, teve alguma coisa que eu esqueci de fazer, eu acho que eu esqueci de botar os pontos que eu ganhei quando repassei a última fase, que eu dei a repetida nela, não, não, eu acho que talvez eu nem tenha repetido a fase, eu acho que eu não repeti não, então é isso aí, vida que segue. Essa fase eu vou ter uma grande, grande, grande ajuda, porque eu acho que a grande maioria dos bichos daqui, eles tem meio que uma fraqueza para ataque de Dark, e bem, a habilidade que eu mais estou usando é esse, qual o nome? Demon Breath, eu acho, parada assim do tipo, e porra, eu estou arregaçando, ué, eu não estou com Morph? Não sei porque eu desequipei meu Morph, mas enfim, nossa, errei feio ali o golpe, então isso vai acelerar bastante, fazer com que eu dê bem mais dano, porém os bichos daqui são fortes, eu estou com pouco HP. Tem esse lado ruim, mas é isso, vai ser uma briga gigantesca de canhões de papel, olha a poesia, linda, vamos seguindo. Volta, 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 não sabia que apareceu os malucos atrás de mim assim não, porra, errei, ai melhor estar coçando, porra, veio de onde essa desgraça? É isso daí, eles aguentam bem a porrada, é, eu estou com uns itenzinhos, né, então, tomar tranquilo. Tem nada pra cá, vamos continuar vendo essa fase, ih, o unicórnio se ferra bastante com esse golpe. É, quando está carregado no 3, todo mundo se ferra bastante, porra, caramba. Olha lá, essas, porra, essas árvores, destroem a vista do lugar, não conseguem ver porra nenhuma, saem os bichos pulando do nada. É, esse é o unicórnio aqui no 3, no 2 já mata. Esse não, esse precisa de um porreiro de volta. Eu vou já usar um desse aqui, só pra deixar no grau. Opa. Se eu quisesse roubar esse jogo, eu ia chegar e... Sabe aquele, o item que recupera 100 de SP? Eu tenho aqui? Não. Então, essas bolinhas aí, só que são maiores, eu ia poder fazer o negócio de duplicar item, que é... Nem lembro mais, ih, esqueci e lembro. Deixa eu ver se eu consigo. Não tô conseguindo. Tá, vida que segue, antes que eu siga gastando item à toa. Mas, enfim... Se eu tentar, depois eu consigo, na moral, tentar com calma. Ah, e eu ia ter o porreiro de item, não ia gastar dinheiro com aquilo, e ia recuperar o HP de 100 em 100, muito melhor do que de 30 em 30. Não, o SP no caso, o HP eu tô recuperando de 50 em 50. Opa, pera aí, deixa eu ver o que tem esse item aqui, né? Iron Road. Opa. Opa. Eu queria saber, se o... Pera, vou aqui rapidinho pegar esse item. É, se os saves, que tipo, o emulador que eu tô usando é o Visual Boy Advanced. Eu só queria saber, se o save do Visual Boy Advanced, ele funciona no... Se eu fosse usar, sei lá, um NoCast, ou um outro... Emulador, eu vou botar um pouco mais de vida, que eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo. Porque, se funcionar, então, em algum momento, se eu quiser, tipo, botar... Pra jogar com quatro players, usando as contas que eu já tenho, eu vou poder. E o pessoal já, tipo, com um level bem mais alto. Não que eu vou fazer isso, porque provavelmente eu não vou, não. Oh, caramba. Mas aí, eu... Veria o que tem mais dessas cartinhas, né? Pegava tudo, botava pra um, ver se eu consigo completar, ou se eu consigo ficar perto de completar. Aqui, tem uma pequena sidecastzinha. Você precisa dar pra uma parada. Aí, você precisa esperar... Melancia, eu não quero melancia. Pode de vida, eu não quero pode de vida. Opa! Isso aqui eu quero. E é isso aí, essa parte é só isso mesmo. Aí, depois, você tem que levar esse... Guarda... Não sei se é guarda-chuva, guarda-sol... Na verdade, guarda-chuva e guarda-sol é a mesma coisa, né? Certo. Só varia o tamanho, mas se você tiver um... Guarda-sol grande... Não, um guarda-sol pequeno não se torna um guarda-chuva, nem um guarda-sol grande... Se torna um... Eu tô perdido nos meus próprios pensamentos. Vamos seguindo. Eu acho que esse tempo de quarentena me fez esquecer como funciona... As paradas de... Conversa entre humanos, linha de raciocínio... Essas paradas aí... Só falo com a minha família... E o resto é tudo no zipsop... Aí, porra, na vida real não tem sticker. Como é que vou falar com um sticker na vida dos outros? Não vou usar sticker de gatinho na vida real. Não tem como. É o que? Pegar um gato... Um gato chorando... Vou esfregar na cara da pessoa pra demonstrar meu sentimento? Não tem como. Positivo, Capitão Brocha! Opa, matou todo mundo... Matou isso aqui... Matou esses dois... Matou aqui também... Matou ele de cima... Tem mais? Tem... Tem... Aqui tem... Tem... Uma bifurcaçona... Eu acho que é isso aqui... É... Essa bia... Usa magia logo porque... Opa, isso aqui... Pode ser um item bom... Futuramente... Esse maluco tem que ficar esperto, porque as vezes eles estão no meio do mato e te jogam pedra... Aí você fica... A... A... Pedrejada... Ali ó... Fica só aparecendo uma sominha escura ali dentro dele... Quando você ver... Ele tá com uma pedra no meio da fuça... É... Na verdade eu acho que é pra cá mesmo, primeiro... É... O negócio é tentar... Opa, mais uma cartinha... Quanto dinheiro? Centro e pouco... Já acabaram meus... Não... Acabaram nada... Não vou ser besta... Tem mais isso aqui de cura... Ah... Então era pra isso... Será que tinha mais alguma coisa? Não sei... Talvez tinha... Mas eu tô... Essa fase é rápida... Ela é rápida e dá bastante XP... Ai... Errei... Ah... Ele é fraco... Tá bom... E é isso aí já... Tá na hora do boss... Uau... Já... Vão me... Chamar pra... Repopo Walk... Que eu estou... Veloz... E... Puto da cara... Brincadeira... Eu tô não... Tô feliz... Brincadeira... Eu não tô feliz não... O cara entendo nem como eu tô feliz não... É... Vamos lá... Balboleta... Balboleta... Opa... Desviei... Agora... Entrar nesse círculo aqui... Daqui a pouco... Ele vai jogar... Água... Ai meu deus... Sai... Vai... Antigamente era... Eu lembrava dele ser mais comum com o negócio da água dele lá... Ae... Usou a água... Não levei nenhum dano até agora... Caraca... Matei sem levar dano... Ah... Bravo demais... Então é isso aí... Mais um boss finalizado... Cadê meu item... Opa... Turbante... Vamos lá para o castelo... Para ouvir as ladainhas da... Realiza... 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 Vamos ver o que dá para melhorar... O que dá... Isso aqui é uma bosta... Isso aqui é uma bosta... Coisa que eu estou usando... Isso aqui... Não... Isso aqui também não... Isso aqui nem posso usar... Nem posso usar... Nem posso usar... Nem posso usar... Isso aqui eu vou... Vou dar para a mulher lá... É... Os dois são uma merda... Pô... Gastei maior dinheirão para... Para... Desvendar o negócio... Tá... E agora... Já vou deixar aqui... As... Quatro... Granadas... Ah... Vou abrir logo... Vou ter que abrir em algum momento mesmo... E... Tirar essas... É... Eu botei cinco... Porque vai que eu erro... Eu sou besta... Hum... Vendo também que tem que ver... É caro... Mas... Vale a pena... Isso aqui faz o que? Nem sei que essas frutas é fácil... Sinceramente... Eu acho que a mulher do guarda-chuva... É aqui lá... Mesmo quarto... Que a mulher do sapatinho... É... Essa aqui... É... Do que? Nada? Indico... O que você tá falando? É... É... Isso aí né... Eu só entrego um negócio de graça para os outros... E a vida que segue... Não sei o que difere... Se às vezes liberar uma missão no mapa... Ou sei lá... Então é isso aí... No próximo vídeo... Eu vou estar fazendo a próxima fase... O... Robert's Pirate Ship... Então... Até o próximo episódio... É... Nóis!